Chegou, toca da alfaia, toca da alfaia Eu cheguei na beira do mar No encanto da alfa unida Cheguei na beira do mar No encanto da alfa unida É uma tereira que se chama canaí 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 É lua tereza que me chamou a tua rita É lua tereza que me chamou a tua rita Vou tocar na baia, que eu tô baia, que eu tô baia Vou tocar na baia, que eu tô baia É lua tereza que me chamou a tua rita